Amor Dá força pra seguir na vida Mas sempre uma sai ferida Na boca um gosto de fé Escolte, coração insatisfeito Ela não tem o direito De fazer isso comigo, não Sou cantador, meu destino está traçado Mas sem ela do meu lado A vida não tem mais razão Escolte, coração insatisfeito Ela não tem o direito De fazer isso comigo, não Sou cantador, meu destino está traçado Mas sem ela do meu lado A vida não tem mais razão Guaranha chora Estou sofrendo Sou eu que implora Guaranha chora Amanhã é outro dia Conto com a força de Deus Pois tenho que seguir cantando Cantar é dádiva do céu Saudade já se faz presente Sei que ela não voltará Pra suportar a sua ausência Siga em frente a cantar Escolte, coração insatisfeito Ela não tem o direito De fazer isso comigo, não Sou cantador, meu destino está traçado Mas sem ela do meu lado A vida não tem mais razão A vida não tem mais razão Explode, coração insatisfeito Ela não tem o direito De fazer isso comigo, não Sou cantador, meu destino está traçado Mas sem ela do meu lado A vida não tem mais razão Guaranha chora Estou sofrendo Sou eu quem implora Guaranha chora Maranha chora Estou sofrendo Sou eu que implora